Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá o Daniel Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E manos, ontem eu soltei o início da gameplay do Sifu, o início, a primeira uma hora ali mais ou menos do jogo. Eu não sabia nada do jogo, eu tava experimentando, testando, então trouxe experiência com vocês, mas agora depois de jogar algumas boas horinhas e entender um pouco mais, eu deixei de trazer um vídeo explicando um pouco mais dos conceitos do jogo, de como ele funciona e tudo mais. O Sifu ele tá saindo agora num período entre o Dying Light, que é um jogo gigantesco, e o Horizon, que é um jogo gigantesco. Então o Sifu, consequentemente, eu imagino que ele vai passar um pouco mais despercebido, né? Que é uma pena, que é um baita jogo e eu vim mostrar isso aqui pra vocês hoje, explicando alguns conceitos que ontem no meu vídeo eu não tinha entendido muito bem, tá? Primeiro de tudo, o Sifu é um roguelike, talvez um roguelite, mas enfim. Ele é um roguelike que você faz runs. E como é que funcionam essas runs? A gente vai investigar alguns, a gente tem que fazer umas investigações, eu não vou dar muito spoiler pra você que quiser ver o primeiro vídeo lá, você vai ver, mas resumidamente nós temos que fazer investigações. Então a gente vai em cinco mapas diferentes, fazer investigações sobre cinco bosses diferentes, tá? Que são esses caras que a gente tá caçando por algum motivo que não compensa muito eu falar da história aqui. Você pode ir lá ver o primeiro vídeo, eu vou deixar o link na descrição. Talvez eu não lembre, mas você entra no canal e vê. Enfim, então você vai nesses mapas e procura por esses chefs. E aí entra umas mecânicas muito loucas sobre envelhecer, aprender novas técnicas e coisas do tipo, tá? Mas beleza, então você vai lá, pô, eu vou entrar no mapa, não sei o quê. Depois que você passa de um mapa, então que nem eu passei do clube. Toda vez que você morre, você fica mais velho, tá? Você morre, você pode levantar, você cai no chão, aí você levanta um pouco mais velho. É por causa do pingente mágico que o personagem tem. E aí, por exemplo, eu passei do primeiro mapa. Então você começa o jogo com 20 anos, tá? Eu morri duas vezes nesse mapa. Essas duas vezes que eu morri me levou para o outro mapa, o mapa do clube, com 22 anos. Ou seja, beleza, aí eu joguei o clube e aí, mano, eu morri muitas vezes no clube. E eu cheguei no último mapa, no museu, com 64 anos. Mano, então quantas vezes eu morri aqui? 54, não. Não, não. 44, não, não é 44. Porque você vai morrendo e você vai estacando. Então, tipo, se você morrer três vezes seguidas, aí cada morte vai somando. A primeira soma um, aí a segunda morte soma dois. A terceira morte soma três. Ou seja, três mortes seguidas você soma aí praticamente seis anos de avanço na idade do seu personagem, tá? Ah, Patife, o que que isso muda? Quando você morre, você gasta, dá até para mostrar aqui, ó. As medalhinhas que estão ali na cintura dele, tá vendo? Aquelas moedinhas que ficam ali na cintura dele, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Dá para ver ali, ó. Tá vendo aquelas moedinhas ali? Que a cada década, ou seja, a cada dez anos somados nas mortes, você perde uma moeda. Quando você chega aos 70 anos, você já não tem mais moedas. E aí você não tem mais respawn. E o que acontece? Quando você morre depois dos 70 anos, o seu personagem é jogado para os 20 anos de novo, tá? Você volta para os 20 anos. Ou você pode, tipo assim, ah, não, não quero voltar para os 20 anos. Eu já quero começar no museu. Aí você vai voltar para os 64 anos. Zerado de habilidades, porque as habilidades são temporárias. Porém, com a investigação encaminhada. Então você joga para trás e continua a sua caminhada, tá? Então, isso é o contexto. É assim que você avança na história do Sifu. E isso eu não tinha entendido tão bem. Não é muito claro. Ele explica aqui no cantinho, aqui embaixo. Quando você clica nesse papel. Eu não tinha entendido. Acho que esse é o bagulho mais importante para você entender. Beleza. Patife, o que mais tem para aprender no jogo? As habilidades. As habilidades, a princípio, são... Ah, isso aqui é treino. Pô, mosquê, hein? Não. Não, mas deixa eu sair desse treino aqui. Eu não quero treino, não. O game. Aqui é a árvore de habilidades, tá? A gente tem as nossas habilidades. Então, por exemplo, eu desbloqueei permanentemente domínio de arma. Que eu posso continuar usando uma arma até a última peça dela. Ou seja, ela quebra e eu continuo usando. Dá para ver ali no videozinho. A peça está... Está vendo? A arma está no talo, mas você ainda está batendo com a arma, tá? Depois que você desbloqueia uma habilidade, você paga XP, né? Então, por exemplo, para liberar chute deslizante. Eu preciso pagar 1250 XP. Eu vou poder usar ele durante essa run. Se eu morrer, eu perco isso aqui. Se eu morrer depois dos 70 anos, eu volto sem essa habilidade. Porém, eu posso pagar mais 5 vezes 1250 pontos, gradativamente. Posso ir fazendo isso aos poucos. E aí eu desbloqueio ela permanentemente. Ou seja, eu voltar várias vezes e upar várias vezes. Vai me dando mais bônus permanentes. E aí eu vou liberando esses bônus permanentemente para o meu personagem. E ficando mais forte para as runs ficarem mais fáceis. Além de deixar as runs mais fáceis com relação a isso, a build, você também vai liberar algumas coisas do mapa. Então, por exemplo, eu achei aqui um molho de chaves, certo? E o molho de chaves, ele abre algumas portas. Ele abre, por exemplo, o portão de metal. E ele abre, por exemplo, a porta da verinha. Então, por mais que eu morra depois dos 70 anos, eu mantenho o molho de chaves. Ou seja, eu tenho atalhos para fazer nessa missão para enfrentar os bosses, certo? Então, é isso. Resumidamente, esse é o processo. Então, agora eu vou, por exemplo, mostrar para vocês desse mapa aqui do clube. Que é o que eu estou agora. Então, eu tenho que ir fazendo investigações todas as vezes que eu jogo. Inclusive, eu tenho uma para fazer agora. E é o meu próximo mapa, porque eu recetei desde os curtiços nesse aqui. Então, vamos para o clube que eu quero mostrar para vocês mais ou menos como funciona essa questão de atalhos. E, de novo, toda vez que você volta, você está um pouco mais experiente no jogo. Vou falar um pouquinho sobre jogabilidade de combate também. Porque o combate é, querendo ou não, a alma desse jogo. Afinal, um jogo de contas é um jogo de Kung Fu, tá? Então, a gente vai começar aqui. Coisas que a gente aprende. Por exemplo, que alguns personagens são inocentes. Então, eu não preciso bater nesses dois aí. Eles são parça. Ou foi parça? E aí, eles são inocentes. Esse aqui é o segurança. O segurança, se eu tentar entrar, ele não vai me deixar. Eu não vou voltar amanhã, amigão. E aí, combate. Bom, a gente tem alguns conceitos bem legais aqui. Vocês estão vendo aquela barrinha amarela embaixo do inimigo? Aquela ali é a barrinha de guarda. Quando aquela barrinha estoura, a gente pode finalizar ele por mais que não tenha acabado a vida. A barrinha de cima é a barrinha de vida. Quando a barrinha de vida acaba, ele morre mesmo sem ser finalizado. Quando você finaliza, você cura, tá? Então, é importante pensar nisso. Você tem que começar a decorar o mapa pra saber fazer algumas coisinhas, tipo isso aqui, ó. Eu agilizei aqui pra pegar esse cara, porque aqui tem um equipamento. E aqui eu consigo matar esses dois malucos aqui, ó. Na base da arma. Certo? Beleza. Tapar uma orelha. Fechou. Vambora pra próxima etapa. Conforme você vai jogando, você também vai decorando algumas coisas. O jogo tem alguns elementos randômicos. Porque como você joga muitas vezes o mapa, algumas vezes alguns personagens vão virar bosses do nada. E aí você precisa... Decorar algumas coisas, certo? E aí você vai jogar uma orelha. E aí você vai jogar uma a minha vida voltando agora. Ah, e ele é boss. Quando um dos inimigos, assim, aguenta a sua finalização, ele se transforma num chefe. Ele fica bem mais forte. Você vai precisar melhorar a sua estratégia pra matar esse maluco em específico. Porque ele fica muito mais resistente. Ele fica com mais vida. É um saco. Beleza. Mais um eliminado. Eu tô sem equipamentos agora, mas eu vou continuar lutando aqui até o final. Tá, algumas dicas. Se você joga o inimigo na... É muito difícil de jogar esse jogo e explicar ao mesmo tempo. Se você joga alguns inimigos na parede... A barrinha... Fuck. Morri. Duas mortes acumuladas. Ou seja, agora eu ganho a possibilidade de fazer upgrades sempre que você morre. Mas eu vou levantar e agora eu vou pra 24 anos. Tá? Meu objetivo agora é passar desse mapa com menos de 64 anos. Pelo menos, sei lá, 60. Essa passagem dá uma melhorada, tá ligado? Beleza. Vamos lá. Falta só o boss do... O mini-boss aqui, né? Isso aqui é totalmente randômico, tá? E é um jeito que o jogo deu de você nunca enfrentar o mesmo desafio, tá ligado? Às vezes vai ser mais fácil. Às vezes vai ser mais difícil. O ideal é que você conheça também o mapa que você tá, tá ligado? Eu queria jogar ele na parede, porque como a vida desse cara é muito alta, se eu conseguir jogar ele na parede, esse meu golpe aqui arremessa... Ó, aí eu consigo dar um bom grau na barrinha amarela dele e eu consigo finalizar essa luta mais rápido. Beleza. Boss. Então agora a gente vai inventar um boss. É bom você também decorar um pouco dos movimentos dos personagens. Essa mina normalmente bate de cima, então eu tenho uma esquiva que funciona muito bem com ela, mas ela é boa de bloquear também. Essa mina apanha muito. E aqui esse mapa tem bastante parede, então eu consigo jogar ela na parede. Eu vou ter que desviar um pouco. Morri pra boss. Voltei a acumular. Se eu matar ela, eu diminuo. Opa, eu posso bloquear habilidades novas. Eu vou pensar no quê? Vamos pensar em liberar... Arremesso invertido parece ser bom. Eu seguro isso aqui, esquivo em direção ao alvo logo após um golpe pra agarrá-lo e inverter posição. Isso aqui talvez seja bom, porque a gente tem que pensar em posicionamento durante a nossa gameplay o tempo inteiro, então eu vou pensar... E é baratinho, é fácil de upar isso aí. Fui pra 26 anos, certo? Mano, eu tô conversando. O esquema de jogar esse jogo é jogar concentradíssimo, mano, porque tipo, o combate é muito preciso, tá ligado? Ó. Enquanto eu consegui bater ela na parede aqui... Boa, finalizei. Beleza. E aí, mano, conforme você vai jogando, você vai decorando algumas coisas. Por exemplo, o dragãozinho aqui é o dragãozinho dos updates. Eu vou guardar ele, porque sempre que eu uso esse dragão, eu ganho habilidades, né? Eu posso fazer upgrades, mas ele me cura. E qual que é a questão? Eu já decorei o mapa, então eu sei que quando eu subir aqui, ó... Vai aparecer uns inimigos. Sei, por exemplo, que eu tenho uma garrafa pra pegar. Vamos esperar eles chegarem mais perto. Você, obviamente, vai melhorando as suas habilidades com o tempo, né? Beleza, finalizei. Eu teria mais alguns inimigos ali dentro, mas eu não vou enfrentar não, porque eu quero meio que avançar. Não queria que esse vídeo ficasse tão curto, porque as explicações agora sejam mais curtinhas. Quando você pega um dragão desse, você pode pegar um dos upgrades que tem aqui. Esses upgrades podem ser baseados na XP necessária, que é essa última barra, na pontuação que você fez aqui, que vai melhorando conforme você vai fazendo combos sem ser atingido, ou baseado na sua idade. Como eu tô abaixo dos 40 anos, eu posso pegar mais saúde quando eu abater alguém. Porém, eu não posso mais pegar bônus de durabilidade de armas, porque eu passei dos 25 anos. O primeiro é de graça, o segundo é baseado na pontuação, e o terceiro no XP. Eu vou pegar o bônus de saúde quando eu abater, porque conforme o tempo vai passando, eu vou abater mais. Ali ainda eu posso gastar um pouquinho de XP, mas eu nem entendo. Ah, Patif, beleza. E sobre a investigação? Ah, sobre a investigação, eu já passei desse mapa uma vez, e eu ganhei um cartão de segurança. E esse cartão de segurança agora, ele me faz poder abrir essa porta. Da primeira vez que você jogar, você não vai poder abrir ela. Mas agora que eu já fiz, que eu já peguei o cartão, eu posso. Eu evito lutar com uns 30 bonecos do outro lado. Mas, pô, Patif, não é bom você lutar por causa do XP? É, mas é ruim, porque se você apanha, e você tá vendo que eu tô morrendo gradativamente no game, quando você apanha pra esses outros bonecos, o que acontece é que você fica mais frato pra enfrentar o boss do mapa. Porque todos os cinco mapas do jogo tem um boss. E o boss é bem difícil, tá? Beleza, peguei aqui. Cop no olho, show. Tentar jogar na direção da parede, beleza. Beleza, eu acho que tem mais um desses aqui, se não me engano. Mais dois, mano. Falta de um. Me lasquei, porque... Puxei a briga com muitos, eu me mudei. Me lasquei, mano. Calmou. Beleza, peguei o primeiro. Vou curar, show. Dá hora, o bagulho que eu joguei ali mais me atrapalhou, do que me ajudou, mano. Ah, que brosta. E eu vou envelhecendo conforme eu vou passando. Vou lá, porque eu tenho 500 pontos de XP. Já vou tentar focar nisso aqui. Ó, desbloqueio permanente ali, ó. 500 de XPzinho. Pum, já comecei. Agora eu só preciso pagar quatro vezes. Isso aqui é fixo, tá? Não tem problema você morrer. Eu posso desistir em qualquer momento. Voltar com os 20 anos, ou de onde eu quiser. Caso já tenha não... Ficou assim, pô, já passei dos 50 e poucos anos, que é a minha meta. Posso simplesmente voltar, tá ligado? E já era. Ó, agora é bom que eu já tô aprendendo uma coisa nesse mapa aqui. Esse mapa tem bastante garrafa, mano. E as garrafas me ajudam pra caramba, velho. Beleza, finalizei mais um. Eu fiz isso aqui por quê? Porque eu tô tentando investigar um negócio. Esse ângulo aqui, esse lado aqui do mapa, não é um dos lados principais. Mas é um lado com o qual talvez eu consiga... Conversar com esse DJ. O que você quer? É isso que eu queria. Da última vez eu bati nele sem querer. É... Deixa eu ver se ele é amigo do Sean. Isso faz parte da investigação. Vamos ver se eu consigo uma informação desse cara. Talvez não tenha sido a opção de diálogo correta, mano. Porque eu sei que tem alguma coisa pra eu revelar aqui, tá ligado? Eu só não sei o que que é ainda. Não sei, não sei o que que é ainda. Mas esse cara aqui, pô, ele podia me ajudar de alguma maneira. Eu não sei como, mano. Foda, né? Sei que não adianta eu bater nele. Mas eu até vou bater só pela maldade mesmo. De algum jeito eu sei que tem alguma pista por aqui, tá ligado? Eu só não tô sabendo descolar essa pista. Mas tudo bem. Vambora, vai. Não posso pular aqui. Vamos só seguir o Bison, então. E vamos focar no Sean, que é o boss do mapa. Então, por exemplo, aqui já é tipo... Talvez eu tenha mais investigação. Vou ter que tentar de novo. Vou ter que mandar, tipo, um outro comando e ver o que acontece. Aquela porta ali foi que eu abri com cartão. Eu já vou seguir por aqui. Essa portinha aqui tem uma luta boa. Eu já decorei essa posição mais ou menos. Então eu consigo já chegar nessa mina aqui. Já acabar com ela. E agora eu tava cancelando essa galera aqui na base da garrafa também. Ah, e é boss. Ah, puta, aí vai me lascar muito, mano. Mini boss, né? Mas é um saco. Toda hora isso aqui, mano, dá... É uma quebra... Mano, quebra suas pernas isso aqui de uma maneira. Porque é um inimigo muito mais chato, tá ligado? Tá ligado? Que bela surra que eu tomei agora. Bom, vamos lá. Vamos com calma, porque talvez eu consiga dar uma boa cancelança na mina aqui. Eu vou aproveitar que eu tô armado, mano. Beleza. Uh, pandei bem até. Beleza, zerei meu contador de mortes, porque eu passei por bons conflitos. Vou aproveitar pra me curar, vou pegar um bonuzinho de recuperação de foco ao aparar, ou recuperação de estrutura ao evitar com sucesso. Pra esse boss isso aqui é uma boa habilidade, tá? E é isso. Você vai aprendendo e vai desenhando novas estratégias cada vez que você enfrenta um novo chefe. Tem várias coisas pra você ir descobrindo aos poucos, tá ligado? Conforme você vai jogando. Então agora a gente vai entrar numa sequência de desafios aqui. Aquele ali é o boss, tá? O Sean. É ele que é o nosso alvo nesse mapa. E essa mina agora vai me passar um desafio. Eu poderia chamar ela pro soco. Não, calma aí. Primeiro ela vai passar o desafio. Vamos... Beleza. Peguei essa aqui. Deixa eu pegar esse bagulho do chão. Tomou. Esse aqui é um bom golpe porque estuna. Aí eu consigo derrubar a pessoa. Tomar cuidado com a escada, mano. Escada é muito bugada no jogo. Beleza. Mais um bom parry. Beleza. Pegamos. Acho que agora eu finalizei o desafio. Não, ainda nem mais um. Vou tentar derrubar ele pra pegar essa arma dele aqui do chão. Já vou finalizar ele. Beleza. Ó, aí ela vai me dar uma opção de diálogo. Eu posso chamar essa mestra pra luta, ó. Lute comigo, Sean ou desafio. Se eu vou pro lado do Sean. O mestre do chão está rompendo. Ele vai te levando e todos os outros. Lá para a imbeca. Olha por você. Essa luta é muito difícil. E é por isso que eu não vou entrar nessa luta. Mas eu tenho mais um desafio. Então vamos pra próximo desafio. Beleza. Tipo, mano, eu poderia chamar ela pra luta. E ela é muito difícil. Ela me daria XP. Mas ela é muito difícil. Então, vamos pra próxima. Agora é um bom desafio. E, mano, de novo. Quanto mais você vai jogando, mais você vai pegando as manhas. Do mapa, dos desafios, dos personagens, dos inimigos. Agora eu vou enfrentar um inimigo que, mano, a primeira vez que eu enfrentei ela. Eu apanhei tanto. Que é essa aqui do bastão. Aqui a gente aprendeu juntos na live jogando isso aqui. Ela só toma hit rápido. Então, pra ganhar dela, eu preciso o quê? Bloquear bem os ataques dela. Acertar os parries. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Foi muito fácil. Errei o parry de novo, mano. Peguei. Olha a minha vida. Ela só toma ataque rápido. É impossível dar ataque pesado nela. Aí foi, tipo, eu aprendi isso depois de jogar, sei lá, duas, três vezes. Tá ligado? E você tem que ir fazendo isso, mano. Você tem que ir testando novas estratégias de cada um dos bonecos. Aí você vai achar os pontos fracos deles. E quando você achar os pontos fracos, você vai conseguir evoluir melhor. Vamos lá. Eu acho que tem... Ah, tem mais um desafio. Esse desafio aqui eu aprendi com um glitchzinho do jogo. É errado? É. Mas eu aprendi assim. E é uma luta muito difícil, mano. Essa próxima luta é muito embaçada. Ó, isso aqui é uma pista que eu preciso pegar. Eu não sei como abrir essa caixinha. Tá? Não sei. Tem alguma coisa que eu faço que vai abrir essa caixinha. Pode ser uma chave. Pode ser um botão em algum lugar. Não sei. Enfim, vamos lá que esse desafio aqui é bem... Mano, esse aqui é bem difícil, mano. Que são esses dois irmãos... Irmãos, sei lá. Esses dois são muito fodas. Eles são muito fortes. Eles batem ao mesmo tempo. É muito difícil. Então, eu vou apelar. Eles vão começar a me provocar. Eles vão começar pra briga. Eu vou correr. Fica a dica, tá? Faz o que quiser, né? Se você quiser vencer no soco, vence. Mas eu, particularmente, não quero não. Então, o segredo é puxar esse cara pra cá, ó. Aqui, ó. Ai, calma que falhou. Calma, 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 calma. Não, tudo bem. Não tem problema, não. Sempre é essa. Esse é o método. Espero ele subir. Deixa ele subir. Sobe, vai. Fuck! Mesmo abusando do glitch, eu não consigo, mano. É muito difícil. Bom, vamos lá. Eu quero deixar essa habilidade fixa. Então, eu já vou conseguir fazer três upgrades fixos nela. Falta um. E daqui a pouco, eu vou aprender arremesso invertido. Vai ser bem legal. Vai me ajudar. Principalmente nessa luta, mano. Essa luta aqui é uma que o arremesso invertido vai... Vai me ajudar bastante. Mas vamos lá. Vamos colar pra cá. Deixa eles virem. Eu vou apelar agora. Porque, mano, senão não vai ter como, não. Golpe no olho. Caiu de costas. Não caiu. Finalizado. Bugou. Bugou o bug. Eu não sei. Será que já arrumaram esse glitch, mano? É bem possível, mano. Ah, foi os dois. Boa. Ah, só ele foi. Ela ainda ficou viva. Quando você derruba os inimigos. Você também. Se você cai de costas de uma alturinha dessa aqui. Aliás, de uma alturinha tipo dessa. Você morre e os inimigos morrem insta. Então, é um bom jeito dessa estratégia aqui funcionar isso. Outra dica que eu posso dar pra você quando você chegar aqui também, ó. Tem um bastãozinho pequeno aqui atrás, tá? Use ele que você vai se mandar bem. Mas vamos lá. Vamos pro boss. O boss é foda. A princípio, os dois boss que eu enfrentei tiveram duas etapas de vida, tá? E é isso. Vamos aqui, vamos. Posso pegar uma skill. Eu vou pegar recuperação de foco ao aparar. Acho que talvez me ajude a defesa nesse momento. Eu não bati 5 mil de pontuação, então eu não cheguei a liberar o impacto de aparar. Isso aí é só acertando muitos combos e não tomando golpes. Eu vou tentar fazer uma técnica diferente. Deixa eu mostrar aqui o boss pra vocês. Esse aí é um dos caras que a gente tá buscando a nossa vingança, que é o Chan. Vale a pena você assistir o Patiflix. O Patiflix, não. Os vídeos, ou jogar o Japão e muito tal. Esse jogo é muito bom. Caralho, gostei muito. Beleza, vamos lá pro boss. Eu acho que dessa maneira ficou tudo claro todas as mecânicas. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. Mas eu acho que eu expliquei tudo, né? Eu reconheço esse uniforme. Eu quero só dar um grau, porque tem muitos... Ih, mentira que ele tirou os bastões. Meu amigo, sumiu os bastões. Ah, não, tem dois aqui. Tem três aqui, na real. Eu quero só ver se eu consigo manter esses... Bom, vamos lá. Eu aprendi esse aqui. A técnica desse aqui é que ele ataca muito alto. Na primeira etapa. Na segunda, ele ataca abaixo pra caramba. Eu acho que ele ataca no olho, vai. Vocês veem, em cada esquiva que eu acerto dos ataques dele, eu recupero um pouco da minha barra de estâmina, né? Eu também tenho uma barra de estâmina ali embaixo. E é importante deixar ela, tipo, sempre alta, tá ligado? Vou pegar outra barra. Vamos voltar. Beleza. Talvez eu já esteja quase perto do fim. Boa. Finalizamos a primeira etapa dele. Quando a gente finaliza a primeira etapa, a nossa vida vai voltar, porque a gente finalizou. Mas a gente vai entrar numa etapa muito mais difícil. Queria ver se aqueles dois bastões que estavam ali atrás vão ficar, mano. Muito da hora. O visual do jogo é sensacional, mano. Sumiu mesmo, ó. Aí eu preciso matar ele no soco, mano. É muito difícil, mano. É muito difícil. Mas se eu chegar... Mano, se eu conseguir passar dele agora com menos do que 64 anos, que foi o que eu consegui da outra vez, eu tô bem, mano. Só agora ele tem um ataque muito difícil, mano. Quem é você? Um fantasma do seu passado. Ah, esse ataque dele é o que mais me pega, mano. Ah, esse ataque dele é o que mais me pega. Matou uma vez, beleza. E aí que é o difícil, porque daqui a pouco ele vai começar a me matar muitas vezes. E aí você vai acumulando mortes, porque é muito difícil matar ele. Então, mano, na última vez que eu joguei com esse maluco, eu cheguei aqui com 20 e poucos anos. Mas, mano, ele matou 6, 7 vezes. Então cada morte somava 7 anos. É foda, mano. Mas vambora. A gente tem ido bem até aqui nessa aqui. Cheguei bem, mano. Cheguei nos 30. Então, visualmente, nosso personagem... Aliás, a barra de vida do nosso personagem vai diminuindo com a idade, mas ele vai ficando também mais forte, tá? Esse ataque dele, eu não consigo aprender a desviar desse ataque, mano. Mano do céu. Eu preciso aprender a desviar por cima. Ele passa por cima da cabeça, pelo jeito, né? Naquele ataque ali. Acho que quando ele passar por cima da cabeça, acho que é a hora de eu levantar a guarda, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, caralho. Três, beleza. Tô indo bem, mano. Acho que é a melhor vez que eu lutei contra ele até agora, assim. Mas eu já tô muito velho, né? Então, tipo, eu vou pra 35 agora. Já é uma boa maneira de chegar no último mapa, mano. Cheguei no último de 64, né? Então, tipo, pô, já tá melhor. Não, tipo, pô, já tá melhor. Ele começa a apelar muito no final, mano. Se ele vem na cotovelada, eu tenho que desviar pra um lado. Se ele vem com o bagulho por cima da cabeça, eu tenho que desviar pro outro. Trinta e nove anos, mano. Vou falar pra vocês que, de fato, é a melhor vez que eu vou encontrar ele aqui disparado, mano. Acho que eu vou conseguir, pelo menos, chegar nos 40 no próximo mapa. Não, tipo, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Ah! Boa, mano, melhorei muito, velho. Cheguei com trinta e nove anos aqui, tá ligado? Mano, a primeira vez eu cheguei com sessenta e quatro anos. Agora com trinta e nove, melhorei muito, mano. Caralho Ai, mano Que loucura, que loucura Que loucura, que loucura Enfim, então agora eu acabei de melhorar meu recorde Eu vou seguir nessa run E caso eu morra depois dos 70 anos Agora eu vou voltar desse mapa com 39 Pô, já é bem melhor do que tava Mas não tá incrível ainda Posso pegar uns upgradezinhos Inclusive eu acho que vai fechar agora um upgrade permanente Isso é bom demais Eu nem usei essa técnica, eu preciso testar ela um pouquinho E é isso, mano, e o jogo segue E é isso, e o jogo segue O jogo segue, o jogo segue Até a gente conseguir fechar esse quadro de investigação inteiro aqui E conseguir a nossa vingança A gente vai acabar desse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu like, assiste o primeiro episódio da série lá Pra ser desse segundo boss, legal também Dá até pra ser o segundo episódio da série, né Mas eu não vou colocar como segundo Eu não sei, porque talvez essa série vai só pro canal de lives Talvez eu faça os 5 mapas E eu organizo, pode ser Meus amores, um beijo, é nóis, tamo junto Espero que tenham gostado Deixa o seu like, se inscreve, mais conteúdo Hoje é noite, parte de frente da Enlight Amanhã, Invitational de Rainbow Sixth City É nóis, um beijo, tamo junto, até a próxima E tchau